Pessoal, hoje a gente tá numa galeria aqui na Rua da Juta, número 148 Olha, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o shortinho, olha esse aqui ó 4x100 4x100 Tem calça plus size E eu vou pegar cartãozinho pra vocês Calças, calças, muitas calças Sainha, 3x100 Tem cartãozinho, moça? Olha o cartãozinho dela, pessoal Daína, dúvida Chama ela, vê a numeração que tem disponível É muito mais alto Olha, pessoal, lag infantil Qual que é o valor das lag, amigo? 2x6 eu faço 12 varejo e 10 atacado 8x10 eu faço 13 varejo e 12 atacado Ótimo E as bermudinhas? Do tamanho 2x10 eu faço 2x15 2x15 Olha que lindo os modelos lá em cima E tem infinidade de cores, modelos Olha isso, as estampas Tem cartãozinho? Tem, amigo Ó, pessoal Esse aqui é o cartãozinho dele, tá? Esses anos você entrega, né, amiga? Obrigada Langerie Um biquíni hot paint Ô, moça, você tem cartãozinho? Olha aqui Vou pegar o cartãozinho dela A saída de praia é 9,90 E 9 Olha aqui Ó Esse aqui é o contato dela Aí vocês chamam e pedem os valores com catálogo Blusinha Não tem size Qual que é o valor da blusinha, moço? Não? Aqui Não sei não, moço Não sabe? Vou vender ela até lá fora Tá bom Ó, 15 reais Ó, 29,99 Infantil Aqui 25 Bom dia, amor Tudo bem? Olha esse modelinho aqui, 20 reais Olha isso Bastante Olha isso aqui 10 reais Qual que é o valor das bolsas, moça? O kit com duas tá 45 Kit com duas, 45 reais Olha esse kit, que lindo, pessoal Esse aqui é kit de três, né? É Qual que é? Quanto? 80 80 reais, olha que lindo Olha esse tênis Tem infantil Toma isso aqui, ó 25 Eu vou pegar o cartãozinho dela Daí vocês entram em contato com ela E vê o que tem disponível Tamanho, cor Cores dessas bolsas Tem cartão, minha flor? Vou pegar o contato Olha aqui, pôr mais um pouquinho Olha aqui, ó 20 reais Pessoal, esse aqui é o contato dela, tá? Precisando que vocês chamam ela Obrigada, tá, amor? Tem bastante promoçãozinha de 10 reais Tem, né? Eu vi bastante coisa na promoção Então tá joia Os conjuntinhos Ciganinha aqui, ó Eles são do 1 a 8 10 reais Então tá joia Obrigadão